Música Mais de 20 delegações de várias regiões do país se reuniram em São Luís, na cidade universitária do Bacanga, para participarem do Encontro Nacional de Estudantes de Letras, o ENEL. Para esta acadêmica da Universidade Estadual do Pará, vindo pela primeira vez ao Maranhão, o evento é uma oportunidade para apresentar o seu trabalho. A receptividade do meu trabalho está sendo incrível, as pessoas se identificam muito, porque nós trazemos um tema de extrema relevância para a nossa profissão, de professores de língua portuguesa. Mais de 1.500 estudantes de letras de todo o Brasil participam durante sete dias aqui na UFMA do 36º ENEL. O Soar dos Tambores na Atenas Brasileira. Reflexões sobre a linguagem e cultura. Com este tema, o evento tem como perspectiva principal fortalecer a formação profissional e ética política dos estudantes de letras, além de proporcionar um intercâmbio cultural entre os estados brasileiros. A gente está tentando, principalmente, valorizar a nossa cultura. A nossa cultura, às vezes, a gente vê tantos problemas, mas não vê as coisas boas, que eu acredito que aqui seja muito maior. Nós temos uma cultura rica, um universo literário, um dos mais ricos do país, entretanto, muitas das vezes, a gente deixa a desejar. Além de painéis, comunicações orais e minicursos, o evento contou ainda com diversas conferências, como a que foi apresentada pela professora doutora Maria do Rosário, vinda do estado de São Paulo. Eu vou tratar dos gêneros digitais, blogs, portais, redes sociais, enfim, textos que circulam dentro da web, da internet. E vou discutir um pouco como eles produzem determinadas identidades.